Senhora Presidente, mais uma vez a gente percebe aí a armação de um circo em torno da presença de um ministro de Estado, como é a do muito competente Ricardo Salles. Já foi na Comissão de Legislação Participativa, prestou esclarecimentos com relação à questão da madeireira e eu parabenizo ele pela sua coragem, ministro, de estar ao lado e porque conhece de fato, já sujou a bota de lama no meio de áreas que muitos desses que criticam o senhor jamais foram, preferem ficar indo em eventos perfumados e cheirosos pela Europa para discutir se nasceu o primeiro ovo ou a galinha. Então, a deputada do PSOL aí parece que ela está indo além da sua ideia de legalização das drogas. Parece até que está ocorrendo alguma espécie de entorpecimento desses deputados, porque de fato, se tem um ministro que é competente, é o ministro Ricardo Salles. Então, parabéns pela sua postura. E ministro, aproveitando essa oportunidade, recentemente foi leiloada a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a CEDAI. Foram arrecadados pouco mais de 22 bilhões de reais num leilão recorde que vai acabar com a corrupção, com o Tom Aladacá e vai dar maior eficiência à companhia. E além disso, são 22 bilhões para ter o direito de investir 46 bilhões. Isso daí é emprego, é social, é renda, é ambiental para todo mundo. E eu queria que o senhor falasse qual é a importância do marco legal, do saneamento básico para essa área. Porque o surf, e uma das coisas que os demais surfistas mais me pedem, é essa preocupação com o ambiental nas nossas águas. Paralelamente a isso, se você pudesse discorrer sobre o programa Lixão Zero, que já fechou mais de centenas de lixões. E também a recente fala do presidente Jair Bolsonaro, que foi muito bem recepcionada até pelos norte-americanos, que teoricamente pressupõe-se que tem um discurso mais crítico com relação à administração brasileira, da Amazônia. E eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre como é que foi, como é que está sendo recepcionada essa postura do presidente Jair Bolsonaro. E termino aqui nesse pouco tempo que tem o presidente Carlos Zambelli. E talvez seja esse o motivo de tanta revolta, né? Eles não estão acostumados em ter uma presidente mulher presidindo essa comissão. E além disso, vale destacar aqui, abrir um parênteses, que o nosso partido PSL indicou para as três comissões que teria direito, três mulheres, para CCJ, Agro e Meio Ambiente. Parabéns pelo seu trabalho. Regularização fundiária. Ministro, Rodrigo Maia sabotava o Brasil enquanto Jair Bolsonaro tentava colocar ele adiante e oferecia à oposição, esses mesmos que estão fazendo gritaria aí pela presença do senhor nessa comissão, oferecia a eles a oportunidade de caducar, escolher quais medidas provisórias caducar. E uma das escolhidas foi a medida provisória da regularização fundiária. Justamente porque é uma medida que beneficiaria em muito o agro, o campo, o meio ambiente. O senhor tem notícias? O governo tem algum plano para colocar adiante uma nova medida provisória? Ou acredita que será dada uma outra estratégia para a gente aprovar essa regularização fundiária? E o quanto que ela seria importante para apagar o fogo na Amazônia? A gente sabe que eles pediram para caducar essa medida provisória e o irresponsável Rodrigo Maia assim a fez, para justamente poderem culpar Bolsonaro daquilo que eles não permitiram que o presidente fizesse. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria falar, responder aqui a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que citou o discurso elogiado por todos, inclusive pelo presidente Biden e pelo secretário Kerry, elogiaram muito. Inclusive o secretário Kerry, no telefonema, falei com ele na sexta-feira agora, elogiou novamente a fala do presidente Bolsonaro, o equilíbrio, o bom senso, a objetividade, o compromisso do presidente Bolsonaro na cúpula do clima e essa é uma matéria que precisa ser dita. Ao contrário, quando o presidente Biden foi eleito, a esquerda e os militantes apregoaram a todos os cantos dizendo que não haveria o menor diálogo entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Brasil se tornaria um párea, como os senhores não se cansam em dizer, aos quatro cantos, e não foi nada disso que aconteceu. Ao contrário do que bradaram e torceram, certamente, nós estabelecemos um diálogo profissional, sério, transparente, construtivo com o governo do presidente Biden recém-eleito, em especial através do secretário John Kerry. reuniões semanais, semanais de trabalho, discutindo seriamente as questões, avançamos, inclusive, em propostas de solução. E quando aqueles que diziam que não haveria diálogo perceberam que o diálogo existia e que vinha sendo construído de maneira eficaz e permanente, se desesperaram com o diálogo que tentaram evitar e resolveram dizer, também aos quatro cantos, diversos supostos responsáveis ou defensores do meio ambiente, dizendo que não façam acordo com o Brasil, não conversem com o Bolsonaro, não conversem com o Salles. Ué, querem defender o Brasil ou querem só fazer política? E o que ficou claro é que essa posição é política. Na verdade, é mais do que política, é politicagem. Porque o governo brasileiro estabeleceu uma boa relação com o governo do presidente Biden, discussões semanais com conteúdo, com técnica, inclusive, como eu repeti aqui na sexta-feira agora, recente, uma reunião de uma hora no telefone com o secretário Kerry, assim como o secretário, o ministro Alok Sharma, do Reino Unido, e vários outros ministros de outros países da área do meio ambiente, construindo uma possibilidade de acordo, não só para o combate do desmatamento ilegal, mas também para as questões climáticas do planeta. Lembrando, e é sempre bom lembrar, que outros que fizeram a sua carreira ou a sua imagem em cima da questão do meio ambiente não colocaram o Brasil em primeiro lugar. preocuparam-se com os seus currículos, preocuparam-se com a sua imagem pessoal, em trazer para casa um troféuzinho de honra ao mérito, mas colocaram o Brasil numa situação difícil, porque nós negociamos e participamos do acordo, do protocolo de Kioto, e uma boa parte dos recursos que o Brasil certificou em projetos não foi pago, desde 2005. depois, os 100 bilhões de dólares anuais, previstos no acordo de Paris, também não vieram, e esses ficaram quietos. Depois, novamente, os créditos brasileiros do artigo 5º, sistema REDD+, que está certificado na ONU, que valem pelos parâmetros da Califórnia, 133 bilhões de dólares. Não vi nenhuma dessas pessoas defendendo que o Brasil mereceria receber esses recursos. Esses recursos fazem falta para o pagamento dos serviços ambientais, sempre defendidos aqui pelo nosso Evair de Melo e toda a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. Se nós não tivermos recursos para remunerar quem mantém reserva legal, quem tem boas práticas, quem precisa recuperar a passagem degradada, o deputado Gaguinho foi um dos que sempre levou também, lá do seu estado, Tocantins, questões como essa, se nós não tivermos recursos, não dá para fazer. Se a gente não brigar pelos recursos, nós vamos ser só objeto de cobrança. E eu não vi nenhum desses antecessores, ministro de meio ambiente, brigar pelos recursos pelo Brasil. Eu vi passearem pelo mundo, receberem verba para fazer pesquisa, darem palestras, enfim, eu vi muito disso, mas brigar por recursos aqui pelo Brasil não fizeram, tanto que quando negociaram os acordos, não tiveram o cuidado de olhar mecanismos eficientes para que a gente pudesse trazer recursos. E é isso que nós estamos fazendo. Com relação a, por fim, com relação à agenda urbana, deputado Eduardo Bolsonaro, foi no governo do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil, junto com o Parlamento, aprovou o marco legal do saneamento, mas não com a ajuda da esquerda. A esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Aliás, como fez quando teve o Ministério do Meio Ambiente nas mãos. Nunca se preocuparam nem com o saneamento, nem com os resíduos sólidos, nunca fizeram nada pela agenda ambiental urbana, absolutamente nada. Talvez porque ela não tem o charme das mudanças climáticas, não tem as viagens da questão amazônica, não pague encontros em Paris ou em outros países europeus. Mas a agenda ambiental urbana é a mais relevante para o meio ambiente no nosso país, porque mais de 80% em média da nossa sociedade vive em cidades. Cidades sem saneamento, principalmente o Acre, da Marina Silva, que é o segundo pior índice de saneamento do Brasil, que ela não fez quando era ministra. Aliás, nem ela, nem o seu governador do PT na época. E vários outros estados governados por esses partidos. Não fizeram nem a evolução do saneamento e, tampouco, a evolução ou o cuidado com os resíduos sólidos. Foi neste governo que a Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana fez em um ano e meio o que eles não tinham feito em dez, que foi o CINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos. Os acordos de logística reversa, que nunca ninguém se preocupou em fazer. O apoio ao restabelecimento ou cuidado com os lixões no país, que o Lixão Zero só no último ano eliminou 600, 600 lixões em todo o território nacional, graças ao programa do presidente Bolsonaro, que, como eu disse, cuida das pessoas e não de conceitos abstratos ou de viagens e cursos, como alguns dos que me antecederam. Importante a posição que o governo brasileiro, respaldado pelo presidente da República, adotou. E, se Deus quiser, nós conseguiremos trazer ainda mais recursos para aplicar em questões tangíveis. Pagamento por serviços ambientais, saneamento, resíduos sólidos. Está aí, semana passada, o leilão da CEDAI, o Rio de Janeiro, deputado Luiz, que tem esse caos, infelizmente, ocasionado pela falta de investimento da CEDAI, agora tem um horizonte e a sua atuação também muito importante nesse tema, porque, com o leilão da semana passada, finalmente vai ter recursos para investir 20 bilhões de reais arrecadados para investimento com o leilão da CEDAI. Portanto, parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, aos deputados que tiveram, como o senhor, uma postura produtiva, e essas são as questões que realmente interessam ao país e aos brasileiros em geral.